Poucos políticos tem o topete de apontar o dedo para o Supremo Tribunal Federal A explicação é bastante simples Como os processos que pesam contra eles Estão resguardados pelo Foro Especial Por prerrogativa de função Que todos nós conhecemos pela simplificação do Foro Privilegiado Se pelam de medo de receber represálias Não conheço casos em que o STF tem agido propositalmente Para prejudicar um político com a intenção de se vingar de ataques feitos a alta corte Como dizia meu avô Entretanto, cachorro picado de cobra tem medo até de linguiça Por isso, algumas de suas experiências Ainda que possam não concordar com as iniciativas dos ministros togados Preferem se fingir de mortos Cuidar de outras questões Arrumar confusão com os magistrados Pois bem, mesmo atuando por mais de 30 anos na política Bolsonaro parece ter certeza de que não carrega Atrás de si uma capivara de processos Como tem reiterado Agindo rigorosamente dentro das quatro linhas da Constituição Sem temor de represálias Na segunda-feira, dia 16 Entrou no STF com uma ação por abuso de autoridade Contra o ministro Alexandre de Moraes Até os bolsonaristas mais atuantes se surpreenderam com essa iniciativa E soltaram fogos para comemorar Depois de ficarem pacientes com a falta de atitude do presidente Chegando até a chamá-lo, pejorativamente, de frouxonário Nas últimas semanas, lavaram a mão Primeiro com o episódio da graça Concedida ao deputado Daniel Silveira E agora com essa ação Parabéns ao presidente Uma pessoa honesta e íntegra Uma pessoa honesta e íntegra